O foguete Starship, considerado o mais poderoso já construído, explodiu nesta quinta-feira poucos minutos após decolar de uma plataforma no sul do estado americano do Texas. O gigantesco foguete partiu com sucesso às 8h33 da manhã, horário local da Starbase, o espaço porto-privado da SpaceX em Boca Chica. A cápsula da Starship estava programada para se separar do propulsor do foguete de primeiro estágio três minutos após o início do voo, mas a separação não ocorreu e o foguete explodiu. A CIDADE NO BRASIL